Patriotismo, nacionalismo, amor ao Brasil, até onde isso é verdadeiro? Nós temos que forçar certas questões até para procurar evitar conflitos, onde um diz uma coisa, outro diz outra e põe em risco o próprio Brasil. É uma irresponsabilidade muito grande, muitas vezes. Nós estamos com o problema da cotação da moeda brasileira. Ela é função de muitas coisas, entre elas a credibilidade do Brasil, a estabilidade, o respeito às leis, uma lógica. Leis constitucionais, leis monetárias, leis de toda espécie que, evidentemente, os investidores procuram olhar com atenção. Bem, o pessoal reclama dos preços. A inflação. Bom, a inflação é proporcional à nossa moeda. À medida que o dólar encarece, o petróleo aumenta de preço, gasolina, gás, uma porção de coisas que estão dolarizadas. Até o franguinho da sadia aumenta de preço. Por quê? Porque o pessoal está exportando, está vendendo para outros países, está ganhando uma fortuna. Com as confusões aí que o pessoal apronta aí. Que há sempre um gap entre o dólar na bolsa e a inflação aqui. Agora, nacionalismo. Está vendo ali o noticiário, falando da associação dos produtores de soja. Pô, eles poderiam ser muito patriotas. É, vendendo soja a preço normal, transformando essa soja em óleo para uso aqui no Brasil. Não é? Ah, são patriotas? Por que que não fazem isso? Assim como os produtores de tudo que existe por aí. Preferem exportar, atender o mercado brasileiro. Nosso povo não aguenta mais a inflação. É violenta. Os ricos não têm problema. Eles têm onde pegar dinheiro e como se manter. Os restaurantes do Alvorada, lá de Brasília. Aliás, é até bom, às vezes, o pessoal indo a Brasília frequentar. Nem que seja para olhar esses restaurantes. Ah, sempre as mesinhas e conversas ao pé do ouvido. Por quê? Porque o povo é massa de manobra, é bucha de canhão, é escravo. Aliás, estou lendo o livro do Laurentino Gomes, sobre escravidão. Todos deveriam ler. Porque, de fato, é um fechame o que acontece no Brasil. Nós temos que ser patriotas. O povo procura ser respeitando as leis, respeitando tudo. E quem não respeita é castigado ao extremo. Agora, por que não pensar um pouco no que, de fato, faz com que o Brasil seja o que é? Nós temos muitas questões a serem resolvidas. Agora, a inflação no Brasil pode cair, desabar, se a nossa moeda voltar a ter valores razoáveis, for preciso suspendendo a exportação de alimentos ou coisa assim. O governo tem poder que não acaba mais, é só querer e deixar de ser tão radical do ponto de vista ideológico. O que é uma estupidez e que hoje, até nas declarações em que ele pede desculpas, tudo, acabaram colocando numa situação constrangedora o Brasil e ele, acima de tudo. E mostrando que, felizmente, temos gente fantástica, como é o caso do ministro Barroso, que hoje deu um show quando falou em nome do TSE. Vamos, gente, vamos ser brasileiros, vamos ser nacionalistas. E isso não significa simplesmente sair fantasiado aí de verde e amarelo, bandeira brasileira, cantar hino nacional e depois tocar para o México, para Miami, ou sei lá para onde. Aliás, aquele tal de trovão, aí parece que foi para o México. Valente, está para lá. Então, vamos ser patriotas, vamos cuidar da inflação e ela pode reduzir rapidamente. É só o presidente da república querer e as nossas lideranças exportadoras aceitarem uma política de priorização do mercado interno brasileiro, que quem paga a conta é acima de tudo o povo mais pobre.